No seu dia a dia como BP de RH, você precisa ajudar no desenvolvimento dos líderes. Isso é uma coisa óbvia do nosso escopo. Mas uma coisa que a gente também entende é que nem sempre a gente consegue fazer um processo estruturado com definição de objetivo, sessões regulares e também tem aquela coisa de poxa, a gente já faz parte do ambiente, a gente não tá neutro nessa história. Então, como que você pode adotar uma técnica, uma abordagem de coaching com os seus clientes internos, com a sua liderança? A primeira prática que eu trouxe aqui para que você consiga ter essas conversas de coaching com resultado é sempre, e aqui acho que é a regra número um do coaching, é pergunte. Faça perguntas mais abertas e não necessariamente diga o que a pessoa tem que fazer. Então, se a pessoa estiver te trazendo um resultado, ela pode estar ali relatando para você um conflito que ela tá tendo. Poxa, eu tô aqui com muita dificuldade de alinhar com o meu par, determinado projeto que é uma corresponsabilidade, os dois precisam participar. A primeira pergunta que você pode fazer, dentre várias, eu vou deixar depois aqui para vocês, é que resultados você espera atingir dessa relação? Que resultados você quer obter da parceria com esse seu par? Então, pronto. A pessoa tá te trazendo, às vezes, uma situação, um conflito, um problema, e ao invés de você falar, por que você não vai lá conversar com ele e fala tal, tal, tal coisa? Você primeiro, a primeira técnica de coaching é, faz a pessoa sair daquele modo reclamação e ela refletir um pouco sobre a situação. Então, essa pergunta, ela pode te ajudar muito, ela é muito boa, que é quais resultados você espera atingir dessa parceria, dessa situação, desse projeto? Essa é a primeira prática. A segunda prática que a gente vai ver aqui é o reframe do coaching, né, que é reformular o quadro. O que significa reenquadrar a situação? Significa que, quando a gente tá vivenciando um problema, a gente tá muito imerso num problema, a gente fica com mais dificuldade de ver alternativas, de praticar empatia, né, colocar ali, se colocar na perspectiva, no lugar do outro. Então, uma das perguntas que você pode fazer para que a pessoa reenquadre, né, para que ela amplie a sua perspectiva sobre a situação é, se você fosse outra pessoa, se você fosse o CEO, como você lidaria com isso? Ou, se você assistiu o nosso último vídeo aqui com uma ferramenta super poderosa de roteiro de perguntas, você já sabe quem é o role model, né, a referência e liderança desse cliente. E aí, uma coisa que você pode fazer para que ele consiga reenquadrar a situação é perguntar, como você acha que o Barack Obama, é, o, sei lá, o Ayrton Senna, quem quer que ele tenha falado ali, como essa outra pessoa lidaria com essa situação? Como que aquele seu par que você admira lidaria com essa situação? O que você quer fazer é tirar a pessoa do lugar dela, né, daquela perspectiva individual, e falar, tá, dá para pensar de outra forma? Outra pessoa pensaria de outra forma? Então, essa é uma prática super importante para conversas de coaching. A terceira é em relação a conversas francas. O que a gente quer dizer com isso, né? É você assumir ali um lugar na parceria, é criar uma aliança tal que você possa dizer a essa pessoa o que ninguém mais está disposto a dizer. Poxa, mas aí, hein, Laura, aí vai ficar difícil para o meu lado. Então, depende. Porque quando a gente conversa com esses líderes, né, que estão em níveis mais altos na organização, eles sabem que existe muito filtro. E eles sentem muita necessidade de ter conversas mais verdadeiras, mais sinceras com as pessoas. Uma coisa que você pode fazer, para que você também tenha tato nessa abordagem, é a seguinte intervenção. Tudo bem se eu disser alguma coisa para você que eu acho que pode ser útil, mas talvez isso possa constrangê-lo. Ou seja, você está pedindo permissão para falar uma coisa para a pessoa. E ali, ela fala, poxa, olha só, essa minha BP, né, ou esse meu BP está tão disposto a me ajudar a crescer que ela está tendo aqui um cuidado de me perguntar se eu topo ouvir uma coisa que eu sei que eu não vou gostar de ouvir, mas que eu preciso ouvir. Então, essa terceira prática, ela é super importante. Aqui eu começo, eu falo, né, que a gente, onde a gente começa a separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É aqui onde você dá um salto de senioridade, né, e de conversa franca com seus clientes. A quarta prática, feedback imediato. Essa aqui era uma das coisas que eu mais fazia como BP, e eu acho que é uma das que mais agrega valor também nessa parceria de dia a dia. Que é o seguinte, você é BP e você participa das reuniões de liderança das áreas que você atende. Se você está vendo na reunião, né, ou o famoso suicídio corporativo, então a pessoa está fazendo uma coisa que você sabe que vai dar ruim, que ela vai se prejudicar absurdamente, você vai ficar quieta assistindo, ou vai ficar quieta assistindo? Não. Você vai ao final da reunião, ou até se for uma coisa, né, muito gritante, chamar essa pessoa ali discretamente e falar, você está percebendo o que você está fazendo? Isso que você está fazendo não vai te levar ao resultado que você espera. Você, me conta, o que você achou sobre a sua apresentação? Pode até ser uma coisa mais light também. Às vezes a pessoa foi fazer uma apresentação no conselho, e não se preparou, né, ficou ali gaguejando, ou não foi objetivo na comunicação, não respondeu as perguntas que foram feitas, ao final daquela reunião, o que você vai fazer? Vai chamar e falar, me conta, o que você achou da sua participação, da sua atuação nessa reunião? Aí a pessoa vai trazer alguns pontos. Você quer ouvir meu feedback? Posso te dar um feedback também? Eu achei tais, tais, tais pontos legais, e outras coisas aqui eu acho que você pisou na bola ou pode melhorar. Isso é uma coisa muito bacana de fazer. A quinta prática de coaching, explore possibilidades. Em que sentido? De novo, a gente trouxe ali o reenquadramento, que é você ampliar a perspectiva, se colocando no lugar de uma outra pessoa, por exemplo. Mas aqui uma coisa que a gente pode provocar também, é uma pergunta como, se você tivesse que deixar todos os riscos de lado, por enquanto, existe alguma solução inovadora que pode funcionar? Ou seja, você está explorando possibilidades. Tem aqui até várias técnicas, perguntas do próprio design thinking, que falam, e se você tivesse todo o dinheiro do mundo? E se você tivesse toda a tecnologia disponível? E se você tivesse o patrocínio das pessoas que precisam bancar um projeto como esse? O que você faria? O que você proporia? Você só está eliminando por alguns momentos ali, as barreiras que a gente coloca já de entrada, e que nem nos permitem pensar e explorar possibilidades. Então, você está deixando a pessoa pensar, deixando a pessoa sonhar, e aí depois você vai adaptando aquilo para o que cabe realmente fazer. E para fechar aqui, as seis práticas da conversa de coaching, a gente tem a criação da parceria. O que significa isso? Você fazer perguntas que possam ajudar a identificar parceiros em potencial. Então, poxa, se você já atende esse cliente há um tempo, você tem o final desses processos, dessas conversas de coaching, ou mesmo em alguns momentos para você fazer ali uma medição de pulso, pergunta para a pessoa. Você já deu ali, né? A gente falou ali na dica três. Poxa, eu posso ter uma conversa franca? Eu posso te dizer o que ninguém mais está disposto a dizer? Aqui no sexto passo, na criação de parcerias, é a hora de você inverter isso. É você perguntar francamente. Me conta, na sua visão, o que está funcionando na nossa parceria? E o que não está funcionando? O que poderia ser diferente? Tem alguma expectativa que você tem em relação à minha atuação como BP que eu não estou atendendo ainda? Nesse momento, olha como você vai criando a reciprocidade. Várias vezes você aporta, você desafia, você traz questões que são incômodas, mas você também está mostrando, e isso deve ser genuíno, que você também está disposta a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer sobre o trabalho que você está desempenhando e sobre essa parceria, esse processo de desenvolvimento, que pode ser um processo até de mão dupla, que vocês estão criando juntos ali no dia a dia. Conta aqui para mim qual dessas perguntas ou dessas práticas de coaching você consegue aplicar hoje no seu trabalho. Que pergunta gerou aquele insight poderoso e você falou poxa, eu vou tentar isso em uma próxima abordagem. Então, coloca aqui nos comentários, eu vou adorar saber disso. E se você gostou desse vídeo, gostou aqui da nossa técnica, das nossas práticas de coaching, vou te pedir para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal também. Aproveite e me procure nas outras redes sociais que tem muito conteúdo complementar para te ajudar no dia a dia e na prática de um bom RH. E se inscrever no canal também, se inscrever no canal e ativar no canal. E se inscrever no canal também, se inscrever no canal e ativar no canal. E se inscrever no canal também, se inscrever no canal e ativar no canal. E se inscrever no canal também, se inscrever no canal e ativar no canal. E se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal.